De São Tiago, versículo 16, ele vai até o capítulo 4, versículo 3, é muito bela e serve não para olhar o outro, mas para nós. E o livro da sabedoria disse-nos, as atitudes têm que estar intimamente ligadas para o que eu creio, porque Deus me favoreceu com a vossa vontade, com a vossa graça e me fez forte, porque a atitude e comportamento dos cristãos é justamente aquilo que às vezes chama a atenção do homem, da mulher, que não são justos e que muitas vezes acabam sendo violentos para com justos, para ver se ele sai daquele comportamento cristão, daquela atitude e passe a agir como se fosse outra pessoa qualquer, alguém que não crê, alguém que se profite da fé. Então por isso que no finalzinho do texto, disse assim, vamos prová-lo com torturas, com xingamentos, vamos perturbar este justo, para conhecermos se de fato ele é manso. Vocês vejam que de vez em quando tem pessoas que nos colocam a prova, eles até dizem, ué, por que você não está aguentando o que estou falando? Por que você está agindo assim? Você vai à igreja todos os domingos? Isso não tem nada a ver com a sua conversa, eu vou à igreja para me alimentar de Cristo nosso Senhor, mas agora você está perturbando a minha cabeça, você está atirando a minha paz, você está estigando. Então, este livro da sabedoria disse, olha, para não assim como o justo, e você recebe isso todos os dias, por isso que nós temos que levar todas essas ofensas, essas torturas, levar a cruz de Cristo. Ele disse, nós vamos contestá-lo para ver se ele deixa de ser o que ele é, e vamos apreciar a sua paciência, vamos ver até onde que chega, de fato, a sua paciência. Vamos condená-lo a morte infame, porque segundo diz, alguém irá socorrer-lo. Daí nós estamos dizendo de Jesus nosso Senhor, este alguém é Deus, ele é piedoso. Vamos ver se ele, de fato, vamos pescar até o fim, vamos ver se ele não reage como nós estamos fazendo com ele. Nós estamos sendo violentos com ele. Vamos ver se ele não faz o mesmo conosco, e nós sabemos o testemunho de Cristo no caminho do Calvário. Eu vim para salvá-los, o meu objetivo é ser bom, não mal, mesmo que sejam maus comigo, mesmo que ofereçam as violências que eu recebi, eu não vou oferecê-los, nem o momento, a ira, a raiva, a violência, os ressentimentos e as mágoas. Por isso que Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Meus queridos, Jesus nosso Senhor respondeu a eles, primeiro, olha o que é que eu vim fazer entre nós. E eles ficaram desesperados. E esqueceram a última palavra. Eu serei morto lá, mas o Pai ressuscitará o Filho. Eles não viram isso. E eles não compreendiam, ficavam com medo. E quando está o acaminho de Cafarnaum, eles começaram a conversar. Meus queridos, a ganância, o orgulho, ela só pensa, domina. Ela não escuta. Quando nós compremos esse laço de orgulho, de ganância, de soberba, nós escutamos as pessoas. Quando nós assim não fazemos, você escuta poucos. Os poucos trazem o que não é bom para eles. desde as suas péssias, não é bom ter pômodos. Ele não tem nada de pômodo. Porque ele põe o que tem aí na rua, o esporto, tudo que aparece. Então, o experimento do pômodo também é péssimo. Mas isso está aí no meio de nós. E o pômodo traz essas coisas, que são as pessoas, que pensam só em si mesmo, e não nos outros. Jesus está falando, eu vou parar, vou sofrer, vou me entregar. E eles estão conversando outras coisas. Quem vai suceder, Senhor? Pouco importa a morte dele. Pouco importa como é que vocês estão indo na sua família. Se eu estiver indo bem, está ótimo. E não é assim os pensamentos de Jesus. Ele diz que vocês têm que voltar a ser criança de novo. Vocês têm que restaurar esse modo de pensar. Como é que eu soube isso? Como é que vão ser meus discípulos? Como é que vão continuar sem os meus alunos? Pensando desse jeito. Não pode ser assim. E disse, olha, quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Aquele que serve é todos. Não é aquele que manda em todos. E tomou a criança e colocou, como se fosse um convite, a voltar ao primeiro amor. Vamos voltar e pensar, por que é que vocês estão comigo. Vocês estão comigo não para disputar funções, cargos, serviços. Para saber quem é o chefe amanhã. Não é nada disso. Não estão comigo para isso. Vocês não serão construídos para mandar as pessoas. Seria muito desagradável se vocês, de repente, pensassem assim, olha, hoje é o patricido que está aqui na paróquia. Daqui a uns dias não é o patricido. Daqui a uns dias vai ser outro padre. Daqui a uns dias vai ser outro padre ainda. Então, o patricido já mandou em nós virar outro para mandar também. Não, pelo amor de Deus, seria um prejuízo para eu e para vocês. Não estou aqui para isso. Jesus não veio para isso. Já começou se você fosse constituído e dissesse, para que você é o pai dessas crianças? Aí eu sou o pai para mandar. Não, 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 senhor. Você é o pai para ajudá-los a florescer no presente e segurança para o futuro. Para inspirá-los. Para ajudá-los a ter, de fato, tomar posse de tudo aquilo que lhe pertence, do melhor entre vocês. Nós vamos trocar as nossas vidas. Eu saí daqui muito rico e vocês somarão as riquezas para afetar a outros que vêm, para edificá-los. Nós vamos dividir porque Jesus nos concede nesta união de irmãos, nos concede a graça da edificação, da cura, das nossas enfermidades, das nossas fragilidades e o Espírito de Deus nos faz importes. Mas não é que mandar nós todos. É o filho. Dizer assim, Ah, ele é o mais importante do Senhor. Todos nós somos iguais. Porque somos filhos de Deus. Ah, aquele não, não, não. Todos nós, todos nós. Por isso, meus queridos, esta leitura de São Tiago é belíssima. Se tiver um tempo lá na casa, pra ti. Ela é pra mim. É pra você. Olha que beleza. Onde há inveja e rivalidade. Há também desordem de toda espécie de maçóis. Mas, a sabedoria, o Senhor Jesus, o Espírito de Deus, que vem do alto, Ele purifica, Ele te dá paz, é compreensivo, generoso, cheio de misericórdia e de boas obras. Mas, não é hipócrita, mas, Ele é imparcial. Imparcial. E o que nós colhemos quando o Espírito vem a nós? Somos justos. semeamos a paz para aqueles que praticam a paz. De onde vêm as guerras? De onde precede os conflitos entre nós? Ele disse, vem das nossas paixões. e essas paixões lutam, brigam, vem das cobiças, das invejas, e nós entramos em guerra. E nós esquecemos, então, de pedir, de pedir o que é melhor. Não temos o que não pedimos, nos preocupamos com tantas outras coisas. E Tiago diz, pedis e mal com essa vez. Por que pedis mal? Por que? Pois, o que pedis é para satisfazer as paixões internas, que não lhe fazem mal. Meus queridos, você peça a Nossa Senhora uma prática, a Senhora da unidade, que celebramos com tanto vigor e beleza nesses dias todos. Peça a Nossa Senhora as vezes vem com um irmão para conversar também, mas vem para conversar com você. e ele fala assim, eu peguei, fui lá, e quase bati, estava a ponto de arrancar o cabelo daquela mulher, bater naquele homem, joguei tudo que eu queria. Você escute bem esta frase. Eu joguei tudo que estava dentro de mim, em cima dele. está certo que aquele homem que você pegou com ele, aquela mulher, ele pode estar errado. Você está certo. Mas, mais certo do que isso, é que você está no ente. Você precisa pedir a Jesus que lhe dê a paz. Você precisa pedir que lhe cure. Porque essas porcaria, você acabou de dizer, joguei tudo em cima dele. e de onde você tirou para jogar em cima dele. Essas coisas que eu joguei em cima dele são boas, ruins, más, e o cara diz assim, péssimas. Pois é. Então, São Tiago diz, essas coisas estão dentro de nós. Não pereguem isso. Não recebem. Por isso que Jesus disse aos discípulos, volte, volte, volte do seu passado. vamos tratar lá atrás. Vocês estão feridos, machucados, são gananciosos, orgulhosos. Não é assim que faz. Voltem rapidamente a sua criança e venham a mim. Vamos criar uma nova estrutura, libertar-se dessas coisas. para nós, cristãos, cristãos, você vai ouvir sempre, você escutou na boca de Jesus, dizendo, lá na cruz, olha, a última palavra que eu tenho a dizer a vocês, eu não vou deixar isso aqui barato, olha aqui, não vou deixar. a última palavra, o último suspiro que eu tenho que dizer a vocês que estão aqui, todos rindo de mim, porque estou pelado aqui na cruz, machucado, com sede, sem condição de respirar, sofrendo muito, e vocês aí todos olhando com as mãos para mim, eu não vou levar isso para casa, eu vou me vingar, nós não confiamos com Deus, nós somos, e nós somos seguidores do Divino Mestre, então ele convida você a limpar o seu organismo, se eu sou mal com você, não vá querer ser mal comigo, pelo amor de Deus, carregue com você a paz que você vive, vire as costas para mim e vai embora, Jesus diz assim, pode sacudir a poeira do sapato ali, não é nem a poeira que testemunha, você vai mais para cá, porque você é homem, mulher da paz, não é da briga, da guerra, do conflito, da rivalidade, isso nos faz mal, às vezes nós encontramos alguns irmãos que se malhoriam de achar que estão no caminho de Deus também, esse é o caminho do demônio, porque destrói você, divide você, adoece, é muito triste, e às vezes atinge até a sua família, porque você não comenta o que aconteceu lá na rua, chega lá na casa, resolve jogar o resto que tinha dentro de você, em cima daqueles que nada tinham que ver com isso, daí você se, agora sim, vou aliviar, não está nada, porque a panela está suja, jogou que estava podre, mas não lavou a panela do sangue de Cristo, não lavou seu corpo do sangue dele, não reconheceu os seus atos, precisa pedir perdão, que dê a ele, me cure-se, porque olha que estou doente, por favor, por favor, não sei de onde veio essa praga, mas está lá na minha roça, e não está fazendo bem para mim, não vou produzir nada, não vou colher nada, por amor de Deus, pelo amor de Deus Senhor, cura, cura, então, Tiago nos ajuda assim, dá um tempinho ler a sua frase, é de grande valor para mim, para você e para nós, porque a gente precisa viver bem, em paz, alegre, feliz, contente, e colocar na mão de Jesus tudo o que nós não conseguimos sozinhos, e ele nos ajudará, por isso que eles disseram, vamos levá-lo à morte, porque segundo diz, alguém virá socorrer o mundo, nós sabemos quem é, esse alguém, é Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, agradeço o Senhor do Senhor, creio, do Senhor, do Senhor,